Bem-vindo a mais uma edição de Codex Warlords of Draenor, e aqui no Beta, além de um Warc querendo aparecer nos nossos vídeos, a Blizzard já disponibilizou os novos tiers de pvp dos jogadores. Esses serão os novos tiers de pvp que os jogadores vão conseguir fazendo suas arenas, seus battlegrounds, eu estou aqui para mostrar um pouco quais são esses tiers, como é que eles vão ficar. Esse daqui é o tier de cloth, de pano, porque existem os tiers do tipo, existem vários tiers agora no pvp e no pve de World of Warcraft, vão ter os tiers normais, os tiers elites, e esse daqui que eu estou mostrando para vocês, é o primeiro tipo de tiers de pvp de Warlords of Draenor, depois vai ter o tier elite que é diferente, mas esse daqui é o que vocês podem ver, efeitos visuais já no tiers, todo esse set é o set de pvp, inclusive o cajado. Agora vamos dar uma olhado no tier de couro de Warlords of Draenor. Chegou a hora de olhar o tier de couro de pvp de Warlords of Draenor. Mais uma vez, detalhes e animações na head, no elmo e também nas ombreiras. Já na malha nós temos dois tipos de tiers de pvp diferentes, o tier para xamãs e o tier para caçadores, porque eles são, apesar de usarem malhas, tem funções completamente diferentes, tem uma história diferente. Esse daqui é o tier pvp de malha, não, não tem um spike, um espeto saindo da ombreira, aquilo ali é a arma que está bugada, aquela é a massa de pvp que está completamente bugada, Mas esse daqui é o tier de malha, mais simples do que os outros tiers, o tier de, por enquanto, de pano, está muito mais bonito que os outros. Mas vamos olhar agora o tier de caçador. O tier de malha de caçador de pvp em Warlords of Draenor. Ele lembra os outros tiers, como vocês perceberam, os tiers, eles têm esses conceitos bem selvagens, Porque Draenor é um mundo selvagem, um mundo primitivo, e está passando um guarda aqui, já com a sua nova armadura, as armaduras sofreram upgrade. O que era interessante aqui, na parte de pvp do caçador, é esse arco. Sim, o arco é um escorpião que fica se movendo, parece um escorpião vivo e fica caindo o veneno dele. Por enquanto, das armas de pvp, a mais bonita, de longe, é esse arco dos caçadores, é o arco do pvp. As armaduras de Warlords of Draenor, eles vão ter vários tiers de armaduras. Então você tem as armaduras básicas, as armaduras normais e as armaduras elite. Esse daqui é o tier normal, é o tier roxo normal. Ainda tem o tier elite, que é diferente, com mais efeito, mas que ainda não está disponível no beta. Mas vamos ver agora o tier de placa para paladinos, guerreiros e cavaleiros da morte, como é que eles ficaram. E as armas também deles. E o tier de placa de pvp de Warlords of Draenor. Lembra muito um cavaleiro. Esse daqui é arma de duas mãos, sim, essa aqui é arma de duas mãos. É meio machado. Essas ombrelas muito bem feitas, mas o grande destaque desse tier aqui, sem dúvida, é o elmo. Com esses detalhes, essa plumagem. Lembrando bastante elmos de cavaleiros. Cavaleiros medievais. Você consegue ver que realmente são placas, é metal, é armadura de metal. E essa two-handed, essa arma de duas mãos, muito bonita, muito diferente. Mais uma vez, bem rústica, como se ela tivesse sido feita diretamente das pedras. Esses são os tiers de pvp de Warlords of Draenor, que a Blizzard já colocou aqui no beta e a gente já pode ter uma ideia de como eles são, se eles são bonitos, seus efeitos. Mas o que vocês acharam desses tiers, das armaduras e dos itens, das armas que os jogadores vão poder ter em Warlords of Draenor no pvp? Deixa o comentário que vocês estão dizendo qual que vocês mais gostaram e qual que vocês não gostaram aqui embaixo. Não esquece que o título do Codex é arroba-los demais, não esquece de visitar o blog do Codex, www.ordesco.com.br para saber todas as novidades sobre Warlords of Draenor. Não esquece de visitar a loja do Codex, vende produtos oficiais, livros, bonecos de ação, camisa, tem um produto que você quer que não está na loja, basta mandar um e-mail para a gente, lordmon, silva arroba gmail.com. E não esquece de curtir a nossa página no Facebook, Codex, muito obrigado por assistir.